Olá, neste final de agosto de 2016 acompanhei com muita tristeza, quase uma indignação quando do debate, dos debates a respeito de uma campanha da revista Vogue para as Paralimpíadas no Rio de Janeiro, agora em setembro. Os modelos e artistas Paulo Vilhena e Cleo Pires foram fotografados para a revista para fazer parte dessa campanha e tiveram suas imagens editadas para que se parecessem com atletas paralímpicos. E mais terrível do que uma campanha como essa, que preferiu esconder os atletas paralímpicos de verdade e colocar um modelo de beleza bem comercial que a gente conhece, o mais terrível é ver a opinião, ouvir a opinião de um desses modelos dizendo que quem criticou a campanha é preconceituoso, não sou preconceituoso, é bem terrível ver como se confunde opinião com argumento. Acreditar que se faz um bem com uma campanha como essa é muita ingenuidade, porque na campanha feita por essa empresa o alvo é a classe média de figuras que não são paralímpicas, de figuras que não são especiais. O alvo é justamente o público que consome, que anda, que dirige e é dito então como normal, o que estaria fora excluindo o povo e o conjunto de atletas das Paralimpíadas. É bem terrível ouvir, ler a opinião então de um desses modelos que fizeram parte da campanha dizendo que quem criticou a campanha é preconceituoso. Criticar alguém não é exercer preconceito quando se tem argumento. É um bom tema, aproveitando a circunstância, para que se discuta realmente como é a acessibilidade das figuras especiais no país, em nossas cidades, em nosso dia a dia comum. Muitas situações melhoraram, como o processo de guias abaixadas, rebaixadas, dentro dos coletivos, com plataformas móveis, dentre outras circunstâncias dentro do trânsito, do tráfego, etc. Mas ainda falta melhorar muito no cérebro de muita gente que não tem a menor ideia do que seja um ser humano especial.